Música Oi, Cabo Verde, o que me adoro mais sublimar Oi, Cabo Verde, o que me angústia e a paixão E a vida nasce num desafio de um crime grato Conta de fé, vou na minha peito Doçam para a luta, vou na minhas braços O que me aguerra, a minha doce amor Oi, Cabo Verde, o que me adoro mais sublimar Oi, Cabo Verde, o que me angústia e a paixão E a vida nasce num desafio de um crime grato Conta de fé, vou na minha peito Doçam para a luta, vou na minhas braços O que me aguerra, a minha doce amor O que me aguerra, a minha doce amor Estendi com os braços, vou tomar minha sangue O que me aguerra, a minha doce amor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL